Ah, eu sou fisioterapeuta, saí da faculdade e agora o que eu faço? Eu não aprendi, eu não sei como atender, eu não sei como exercer a minha função da melhor maneira possível com os pacientes. Eu posso me sentir incapaz de realizar a função de uma maneira adequada. Ou se eu trabalho com relação a dar suporte aos meus clientes e aquele processo que eu estou fazendo, eu me senti desvalorizado por aquela ação. Já tive pacientes que tiveram dores nos dedos, nesses dois dedos específicos, polegar e indicador, por uma frustração a ter assinado um contrato que eu não deveria ter assinado. Porque esse contrato, ele foi manipulado ou alguém colocou o papel disfarçado no meio daqueles que eu assino todo dia e eu direcionei todo o meu dinheiro para aquela pessoa. E aí E aí